É, eu sei que você aí aumentou o volume aí do vídeo, né mano, pra ver se o volume tava baixo aí, tá ligado? Eu sei que você aumentou o volume aí, mano, pra ver se o volume tava baixo, mas, mano, o volume não tava baixo e eu que estava falando baixo. Fala aí, galera! Beleza, tá começando mais um vídeo aqui no canal, mano, lembrando, se você não é inscrito lá de cara, mano, já se inscreve no canal, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, mano. Se você não deixou o like, deixa o like aí e se inscreve no canal, mano, porque a gente tá arrumando os dois mil inscritos, então, mano, se você não é inscrito, se inscreve, não esquece de ativar o sininho, mano, Porque é muito importante pra vocês não perderem meu vídeo do canal, devorou, mano? E, mano, vocês já viram aí, né, mano? Vocês já até... Eu sei que vocês aí já até ergueram o volume aí, tá ligado? Achando, né, que o volume aí tava baixo, né, velho? Mas, enfim, mano, esse é um tipo de coisa que eu sempre queria fazer, mas eu já fiz, mas eu tô fazendo de novo. Mas, enfim, galera, no vídeo de hoje, mano, o assunto não é sobre isso. E, sim, galera, hoje eu vou falar pra vocês, mano, o real motivo de eu ter criado um canal no YouTube, tá ligado? Exatamente. Hoje eu vou falar pra vocês o real motivo de eu ter criado um canal no YouTube, porque, mano, eu nunca falei, né, mano, o real motivo de eu ter criado um canal no YouTube. E eu tô falando aqui pra vocês em primeira mão agora, né, mano, o porquê eu criei um canal no YouTube, tá ligado? Enfim, galera, antes de eu falar tudo, galera, eu peço desculpa pra vocês aí, né, mano? Era pra mim agora, pra eu ter posicionado a câmera pra mim tá falando com vocês, só que, galera, infelizmente o meu tripé quebrou, tá ligado? Infelizmente o meu tripé quebrou, uma perninha do meu tripé, mas, enfim, mano, isso não vem ao caso, mas, enfim, mano, agora vamos falar a realidade. Então eu vou falar pra vocês, galera, o porquê eu criei um canal no YouTube, tá ligado? Porque eu acho que, tipo, mano, vocês têm que saber, tá ligado, mano? Vocês têm que saber o porquê eu criei um canal no YouTube, né, mano? Por quê, né? E, mano, o porquê eu vou voltar, né, lá atrás, eu vou explicar pra vocês, mano, o porquê eu criei um canal no YouTube, tá ligado? Porque eu nunca trouxe um vídeo, né, explicando pra vocês o porquê, né, mano? Porque algumas pessoas querem saber, então eu vou explicar pra vocês nesse vídeo, demorou? Então vamos lá, galera, mano, vamos voltar desde lá de trás, né, mano? Foi onde tudo começou, aqui no caso, acho que foi lá em 2017, 2018, né, galera? Que eu assistia vários vídeos de alguns youtubers, tá ligado? Que gravavam vlog, na verdade, até hoje grava, só que, mano, antes, galera, os vlogs dos youtubers eram bem mais da hora, tá ligado? Obviamente, né, mano, que eu não posso estar criticando, mas, galera, eram bem mais da hora, mas justamente tá muito da hora, mas, mano, antes era bem mais. Inclusive, galera, eu acompanho um canal chamado Educoff, né, que no caso é a Mênic, tá ligado? Que por mim, galera, eu criei meu canal foi por causa dele, tá ligado? Porque, tipo assim, galera, o que me inspirou mais a eu gravar vlog, galera, e criar um canal, mano, foi, tipo, foi através dele, tá ligado? Eu assisti vários dias, galera, dele gravando um vlog, pegando a câmera, tá ligado? E falando com os outros, né, mostrando tudo e tal, ao redor dele, e, mano, eu, tipo, fui gostando muito, tá ligado? Da qualidade do vídeo e como ele falava com os outros, tá ligado? E, tipo, mano, isso foi me chamando muita atenção, tá ligado? Eu falei, velho, eu vou criar um canal no YouTube, tá ligado? E vou ouvindo o que dá, mano, vou fazer muito vídeo e tal, mano, e, tipo, foi mais ou menos o que aconteceu, galera. Eu juro pra vocês, gente, o meu primeiro vídeo, mano, galera, ainda bem que eu perdi aquele canal, porque, galera, se vocês forem ver, mano, os vídeos daquele canal, mano, eu juro pra vocês que vocês, tipo, só ia entrar no vídeo e não ia mais querer ver o vídeo, porque, gente, o vídeo do canal era muito ruim, tá ligado? Mas, deixa a gente chegar nessa parte e foi isso, galera. O meu primeiro vídeo do meu outro canal, que eu lembro, galera, foi a primeira intro do canal, tá ligado? É, eu acho que foi a primeira intro do canal e o segundo vídeo do meu canal, né, mano, que me ajudaram a gravar, né, mano? O segundo vídeo foi do meu canal, foi a apresentação do meu canal, né, gente? E, mano, tipo assim, quando eu comecei, né, lá no YouTube a gravar vídeos, Mano, eu ficava, tipo, mano... Mano, não tinha, não tinha sentido que os vídeos que eu gravava, tá ligado? Tipo, mano, não tinha sentido nenhum. Ainda bem, né, mano, que ninguém, né, pros meus amigos já acompanhava o meu canal, né, mano? Eram poucos amigos. Confesso, hoje é muito mais amigos que sabem que eu tenho um canal no YouTube, tá ligado? Mas, enfim, galera, mano, é tipo... Eu comecei a fazer vídeo naquele canal, fui fazendo vídeo, vídeo... Só que, galera, a qualidade dos vídeos... Mano, vou falar pra vocês, vou mandar a realidade, galera. A qualidade dos vídeos melhorou muito, tá ligado? Não vou falar que melhorou 100%, tá ligado? Mas melhorou muito desde aquele canal. Porque, galera, os vídeos que eu fiz naquele canal... Mano, se vocês verem aquele vídeo, sei que... Tipo, os vídeos que eu fiz no canal, se vocês inventaram o vídeo, vocês só iam deixar o like e, tipo, pronto, mano. Saiu do vídeo, galera. Porque os meus vídeos que eu tinha naquele canal eram vídeos ruins. Porque, galera, pra vocês terem ideia, os vídeos que eu postava naquele canal... Mano, eram vídeos que, tipo... Galera, não tinha sentido, tá ligado? Eram vídeos não editados, certo? Eu não editava nenhum dos meus vídeos. E, igual, hoje eu edito todos, mano. Coloco música, coloco chroma key e tal. Mano, não é... Tipo, não era igual, galera. Era tudo diferente. Eu gravava os vídeos e eu mandava pro YouTube, tá ligado? Então, rapaziada, como eu tava falando, mano. Voltei aqui o vídeo. Tipo assim, galera. Eu gravava os meus vídeos, rapaziada. Tipo, eu gravava todos os meus vídeos. Só que, mano, o que que aconteceu? Eu gravava os meus vídeos, galera. E eu não editava, tá ligado? Eu não fazia nenhuma capa, gente. Eu não fazia nenhuma capa. Eu não sabia fazer nenhuma capa de vídeo. Né, uma thumb. Eu não fazia nada, gente. Eu não sabia fazer nada, né? Dica de nada. Né, mano? E, tipo, mano, eu só pegava os vídeos, galera. E mandava pro YouTube, tá ligado? Eu mandava pro YouTube. Sem edição, sem nada. Colocava título, descrição. Mas eu não colocava, mano, nada, galera. Não editava o vídeo, nem nada. E, mano, vou falar pra vocês, gente. Eu juro por tudo, tá ligado? Eu juro por tudo mesmo, galera. Que naquele canal que eu tinha de 300 inscritos, que eu já falei milhares e milhares e milhares de vezes, né? Que é o que eu tava falando agora. Mano, eu juro pra vocês, galera. Naquele canal que eu tinha, eu juro pra vocês, gente. Eu cheguei a fazer 700, 800 vídeos, tá ligado? Mano, foi muito vídeo que eu fiz naquele canal. Vocês não tem ideia, galera. O quanto eu fiz, mano. Sério mesmo, galera. Mas, reitor, por que você não já não faz hoje nesse canal? Porque, mano, vou explicar pra vocês o porquê eu não faço, tá ligado? Porque antes, galera, mano, eu fiz muito vídeo, tá ligado? Foi em 2017, 2018, né? É, foi em 2018, eu acho, porque... É, eu perdi meu canal, foi dia 30 de dezembro de 2018, tá ligado? Foi, tipo, basicamente no finalzinho do ano, né, mano? Um dia antes, no final do ano, eu acho, eu não sei. Não tenho certeza, né? Então, galera, eu tinha fazido já 700, 800 vídeos, tá ligado? Mano, pra vocês terem ideia, galera, é muito vídeo, mano. Não é normal pra um canal pequeno, porque o meu canal era muito pequeno, tá ligado? Meu canal tinha 300 inscritos. Mano, e 700 vídeos, mano, não faz sentido. Então, vocês imaginam, mano, 700 vídeos, mano, com 300 inscritos. Cara, eu nem te tava vídeo, né? Porque eu não digitava vídeo nenhum, né, galera? E o meu primeiro vídeo, uma coisa que eu não acreditei, foi quando eu gravei um vídeo de GTA V, né, mano? Que, inclusive, tá aí no canal, tem um vídeo aí, dois de GTA V, mas eu gravei num outro canal, né? E, tipo, mano, foi o primeiro vídeo que eu já tinha editado, porque eu nunca tinha editado um vídeo na minha vida. E, mano, é basicamente isso, galera. Foi isso que me fez criar um canal no YouTube. E, mano, hoje, posso falar pra vocês que eu melhorei 10 mil vezes mais, porque os meus vídeos eram, mano, era, tipo, mano, muito ruim, tá ligado? Hoje, 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 meus vídeos ainda são ruins, mas de um tempo pra lá, melhorou, de um tempo pra cá, melhorou muito. E, basicamente, é isso. Ah, e voltando assim, falando dos 800, 700 vídeos, galera, eu, eu, eu também, galera, competi com o meu amigo, Fiz Like Bem, tá ligado? Que é inscrito aqui no canal. Mano, na verdade, galera, eu competi com ele, porque nós dois juntos, galera, mano, a gente, tipo, ele tinha o canal dele e eu tinha o meu, né? Galera, a gente fez, a gente fez 700, 800 vídeos, tá ligado? Mano, a gente, a gente tava competindo, basicamente, porque, tipo, um dia ele me passava, um dia eu passava, um dia eu gravava quatro vídeos, postava, já avançava muito vídeo. E, às vezes, ele postava vídeo, mano, e ele já avançava também. Então, mano, eu quero mandar um sobe pra você, Daniel, mano, todo junto. Véi, foi muito da hora a gente ter competido nos negócios dos vídeos. Hoje o canal dele, galera, já tem 800, é, já, não, já tem, é, já tem 900 vídeos, 956, 60, 960 vídeos, eu acho que ele tem, né, mano? Porque, velho, muito vídeo que ele já tem, já tá indo pra mil vídeos e eu, era, tipo, galera, se eu tiver, pra falar a verdade, se eu tivesse com o meu canal, até hoje, galera, no meu canal de antes, do meu canal lá, antes, eu já, eu já estaria, galera, com, eu já estaria perto dele, tá ligado? Eu acho que eu estaria perto, obviamente, eu não tava grudado, mas eu já tava, tipo, com uns 900 vídeos. Se eu não tivesse perdido meu canal, mano, eu tava com 800, eu já tava com mais de 800 vídeos. Mas, enfim, galera, mano, a vida é assim, né, galera, a gente vai acontecendo coisas, 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 enfim, né, galera? Então, mano, eu espero que vocês tenham entendido tudo aí, o real motivo de eu ter que ir no canal no YouTube. Foi através de um YouTuber aí, né, mano, fui assistindo os vídeos dele, fui gostando de, eu fui gostando dos vlogs. Mano, hoje eu trago, hoje eu tenho meu canal, mano, pra trazer vlog. Obviamente que não é aquele vlog, né, mano, mostrando o meu dia a dia. Mas, mano, eu converso com vocês, tá ligado? Eu gosto muito de conversar com vocês, né, velho? Eu acho que, tipo, mano, pegar a câmera, vocês, é, não faz sentido, tá ligado? Uma, uma pessoa pegar a câmera e falar com vocês, né? É, eu acho que, tipo, não faz muito sentido, mas o que eu gosto é basicamente isso, demorou? Galera, então é basicamente isso, mano, espero que vocês tenham entendido, ai, espero que vocês tenham entendido isso, certo? Tudo isso que eu falei, espero que vocês tenham entendido aí, né, mano, porque eu tenho canal no YouTube, né, o canal lá e tal. E, mano, eu vou deixar um vídeo, galera, eu vou tentar deixar um vídeo, mano, que vocês, galera, mano, que eu vou relembrar do meu canal, tá ligado? Mano, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição pra vocês relembrarem do meu canal, galera, como que era meu canal, porque, mano, antes, eu tenho um vídeo do meu amigo FidlikeBR que eu tinha acabado de falar, eu tenho um vídeo, galera, que ele tinha gravado, tá ligado? Que ele gravou que foi seu canal na tela e eu participei, galera, eu participei do vídeo, então, mano, tipo, é, o meu canal tá, deve tá no canal dele, vou tentar deixar dois vídeos, porque ele gravou dois vídeos do meu canal, foi um dos 300 inscritos E foi esse aqui, né, mano, foi bem no comecinho desse aqui, foi quando tinha uns 60 inscritos, mais ou menos, demorou? Então, vamos fazer o seguinte, mano, eu vou finalizando o vídeo por aqui, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like, não se esquece de se inscrever no canal, porque, mano, a gente tá com uns dois mil inscritos Se inscreve e não se esquece de me seguir no meu Instagram, se você não me segue é VictorGabrielYT, segue lá, então, né, tudo menos, obviamente, então, é isso aí, mano, eu vou finalizando o vídeo se gostou, deixa o like, tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau! Tchau!